Olá, como que você está nessa quinta-feira, 14 de setembro de 2023? Meu nome é Roberto Cardoso, seja muito bem-vindo, muita bem-vinda. A coisa está pegando, Walter Delgatti Neto está prestando depoimento na Câmara Distrital de Brasília, é como se fosse a Assembleia Legislativa, lá chama Deputado Distrital. Também tem uma CPI lá do 8 de janeiro, ele está prestando depoimento e ele disse com todas as letras, eu tenho prova de que a Carla Zambelli cometeu crimes, eu tenho conversas, não revelei ainda, mas eu tenho provas contra a Carla Zambelli, já vou mostrar para vocês. Então se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal, fortalece o nosso trabalho e deixa seu like, tá bom? Sem perda de tempo, vamos logo para a notícia. Olha só, Portal Metrópolis, coluna Grande Angular, Hacker Delgatti diz que guarda conversa em que Zambelli confessa a crime. Eu estou cada vez gostando mais do desfecho do 8 de janeiro, vai para todo mundo na cadeia. Olha só, o Hacker Walter Delgatti Neto disse que tem uma conversa com a deputada federal Carla Zambelli, na qual a parlamentar confessa que foi ela responsável pelo texto falso de prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, inserido após invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça. Existe uma conversa minha com a Carla, que ainda não saiu na mídia, em que ela confessa que realmente foi ela, afirmou o parlamentar durante o depoimento. Afirmou o parlamentar não, né? Afirmou o Hacker durante depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito dos Atos Antidemocráticos da Câmara Legislativa do Distrito Federal. O relator da CPI, deputado distrital Hermeto, perguntou se a conversa poderia ser entregue à CPI e o Hacker informou que conversaria com o advogado e responderia depois. Delgatti presta depoimento à CPI dos Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal por videoconferência. Ele está preso em Araraquara e não pôde ir à Brasília por falta de dinheiro da Câmara Distrital para pagar passagem, segundo o presidente da comissão, Chico Vigilante. Cinco dos sete deputados participaram da CPI, além de Chico e Hermeto, Fábio Félix, Gabriel Magno e Paula Belmonte. O Hacker também falou sobre o encontro que teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro no Palácio da Alvorada. Segundo o Delgatti, o então presidente da República disse que o Hacker seria o responsável por salvar a liberdade do povo e que havia um plano da esquerda para implantar o comunismo no Brasil e a China teria territórios aqui. Olha que loucura! Olha que loucura! O presidente da República contrata um bandido de tornozeleira eletrônica, fala para o cara que ele vai salvar a liberdade do Brasil porque a China tem um plano de implantar o comunismo no Brasil e teria territórios aqui dentro. Você já viu Viagem Maior que Essa? É só na cabeça do seu Jair Messias mesmo. Mas olha só, é importante o depoimento do Walter Delgatti primeiro porque ele está vendo que ele vai se ferrar. Tem muito bolsonarista em todo canto, no judiciário, no ministério público e ele sabe que a mão em cima dele vai ser pesada, ele vai pegar uma pena muito grande. Então ele quer fazer um acordo de delação premiada. Ele está aproveitando essa CPMI para dizer que ele tem material. Aí vai ter pressão para que as pessoas aceitem uma delação premiada dele, né? E aí ele conseguir algum benefício. Além disso, com a delação do Mauro Cid, a delação em si, ela não é a prova. A delação, ela diz onde que estão as provas. Aí você tem que ir atrás das provas para confirmar o que foi delatado. E o Walter Delgatti pode ser a confirmação de muita coisa que o Mauro Cid está dizendo. Facilita tudo para a Polícia Federal. Se os dois contarem a mesma história, com os mesmos detalhes, né? Com todos os pormenores ali, você começa a confirmar uma versão e fica difícil depois você fugir dela. Já foi sugerido aqui na CPMI, lá da Câmara dos Deputados, seja feita uma acariação entre o Walter Delgatti e a Carla Zambelli. Nesse dia eu quero assistir comendo pipoca. Eu quero ver como é que está a cara da Carla Zambelli. A Carla Zambelli envelheceu uns 10 anos. Ela está muito abatida, ela está desesperada. Se aquele Aécio ontem pegou 17 anos de cadeia, ela vai pegar de 30 para lá. Eu acho que é pouco. Você está triste pela Carla Zambelli? O hacker tem prova de que ela cometeu o crime. Você está triste? Você quer deixar uma mensagem de apoio, apoio moral para a Carla Zambelli? Escreve aqui nos comentários que eu já vou ler. Valeu? Beijo grande que eu já fui!